Helicóptero se recusando, ó, teve que acontecer isso daqui, ó, mobilização pra poder o cara levar. O helicóptero de Geri não quer levar, não quer levar. O helicóptero de Geri não quer levar, se recusando. Se recusando a levar a vítima aqui de afogamento. Se recusando. O rapaz está vivo, o rapaz está vivo ainda. O helicóptero não quer levar, não quer levar, não quer levar essa empresa aqui, ó. Empresa do Buraco Azul. Só assim mesmo pra ele levar, ó. Ele está vivo, ele está vivo? Ele está vivo, ele está vivo! Só assim mesmo pra ele levar. Ele vai ter que levar. Comissão de socorro. Só, ó, teve que acontecer isso daqui, ó, pra ele levar. Se recusando, ó. Vinte minutos se recusando a levar. Vinte minutos se recusando. Só assim mesmo, ó. Trinta, quarenta pessoas aqui pra ele poder levar. A quantidade de pessoas, ó. A quantidade de pessoas pra poder, ó. Vai dar tudo certo. Ó, tem que ter mais estrutura. Tem que ter. Tem que não, vai, vai chegar. Ó, exatamente. É pago pra entrar e não ter uma estrutura, ó. Ó. Se afasta, só o necessário, galera. A hélice aí, ó. Só quem tá lá, galera. Volta, volta, volta. Volta aí, volta. Deixa ele ligar, caralho. Deixa ele ligar, volta aí, mano. Não, mas deixa ele poder que tem pessoal lá. Suspeita não, afogamento. Afogamento, afogamento. Não teve suspeita não, o cara se afogou. Exatamente. Teve que parar aqui tudo pra ele poder. Aqui, ó. O povo revoltado, ó. Teve que parar a lagoa pro cara poder levar. Tava se recusando. Tava se recusando. Todo mundo viu. Não tem estrutura nenhuma de salva-vidas. Não tem um paramédico, não tem nada. Não tem um cilindro, não tem ambulância, não tem nada. Entendeu? O piloto vai levar, nem que seja na porrada. Vai levar. Só assim, não tem uma ambulância. Já tem meia hora do ocorrido. Não tem uma ambulância, não tem nada no local. Teve que levar no helicóptero particular. Não tem nada aqui. Buraco azul, Jericoaclara. Povo revoltado. Todo mundo revoltado. Podia ser qualquer um aqui, ó. Família de qualquer um. Esposa de qualquer um. Então isso tem que acabar. Não dá pra continuar assim, não. Não dá. Não dá. Acabou. Acabou. Não dá pra continuar assim. 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 Não dá pra continuar assim.